Rafael, na verdade é um assunto bem sério. Ontem eu fiz uma fala aqui, que eu entendo que foi uma fala pesada, a respeito da Marielle Franco, por essa homenagem concedida pela nossa Câmara de Vereadores de Goiânia, que homenageou a Marielle Franco, deu o nome dela a uma lei aqui em Goiânia. E depois que eu fiz essa fala, eu entendi que eu ofendi muitas pessoas da esquerda, eu entendi que essas pessoas realmente se sentiram incomodadas, algumas foram nas minhas redes, eu repostei a fala nas redes e essas pessoas se sentiram incomodadas, eu sei que foi uma fala forte, eu disse que eles estavam utilizando o túmulo da Marielle para fazer propaganda política, e eu entendo, de verdade, a gente aqui como comentarista, a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas falas, e eu queria dizer de verdade para todo esse pessoal da esquerda aproveitar o espaço aqui, se eu ofendi alguém e se eu deixei alguém triste com a minha fala, queria dizer de verdade aqui que eu não me importo, que vocês têm que crescer, criar vergonha na cara, para de verdade usar o túmulo dessa mulher de palanque político, dar o nome dela para uma lei em Goiânia, utilizar ela como símbolo de resistência, sendo que quando ela estava viva ninguém de vocês falava dela, ela era uma virtual desconhecida, então eu acho que realmente não cabe isso aqui, entendam que pautas ela defendia, defendia a legalização das drogas, defendia a legalização do aborto, então se a Câmara de Vereadores acha que isso é exemplo para a Goiânia, é só mais um exemplo de porque eu acho essa talvez a pior legislatura de todos os tempos, tá? Então eu gostaria de dizer de verdade que eu não me importo, que essas pessoas têm que crescer, têm que amadurecer politicamente, deixar essa mulher descansar, parar de usar o túmulo dela para fazer política, e posso dizer com toda certeza aqui que as vaias de vocês não me incomodam nem um pouco, porque eu já vi as coisas que vocês aplaudam. E só para concluir, não tenham dúvidas, viu, cidadão goianiense? Esse tipo de ação aí é planejado, foi aprovado pela Câmara de Vereadores e também vai ser sancionado pelo nosso prefeito, pastor e evangélico, vai sancionar uma homenagem a uma pessoa que defendia a legalização das drogas e defende a legalização do aborto, não tenham dúvida. 3, 2... Corte rápido. Faca. Petramontina. Tchau. 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 Obrigado.